Amigos e amigas de Cachoeira do Sul, sou o deputado estadual Lucas Redeque. Estou pedindo para vocês o apoio por Balardim, candidato a prefeito, e o André, candidato a vice. O Balardim a gente já conhece, foi vereador por vários mandatos, presidente da Câmara, uma pessoa preparada, uma pessoa posicionada em defesa do interesse público. E nós do PSTB estamos com ele nesta eleição e temos a certeza que ele é a pessoa mais capacitada para administrar o município de Cachoeira do Sul e nós estaremos ao lado dele nessa empreitada, administrando o município de Cachoeira do Sul. Por isso eu quero pedir para vocês o apoio ao Balardim, candidato a prefeito, e aos candidatos a vereadores da nossa coligação. Votando 45 no dia 2 de outubro. Um abraço a todos, um abraço do Lucas Redeque.